Música Programa Delícias na TV Oferecimento Miller Supermercados Orgulho de ser Santa Cruzense Arroz Rei Arthur Tornando seu dia mais gostoso Xender Experimente este sabor Naturvida Produtos e alimentos naturais Delivery Much O delivery mais prático, fácil e seguro do Brasil Brasserie Chef Davi O chefe que surpreende com arte e sabor Olá pessoal Sejam todos bem-vindos a mais um programa Delícias na TV E hoje nós estamos aqui com uma visita ilustre Minha querida e amada esposa Madalena Olá pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês Sempre sonhei em estar aqui na cozinha do Chef Davi Apesar de trabalharmos juntos, eu fico na área de frente E hoje eu estou muito feliz de poder apresentar esse programa Com o meu marido, o Chef Davi, para vocês Viu só como ela tem desenvoltura? Ela estava toda apreensiva de estar aqui com a gente Mas a gente está aqui junto hoje Para apresentar um prato que ela gosta muito, né Madal? Então, um prato simples, fácil Mas antes de tudo, Madalena, vamos agradecer Aquelas pessoas que fazem esse programa acontecer Em primeiro lugar, nossa querida amada telespectadora Que é por vocês que nós estamos aqui Mais por trás dos bastidores Temos o arroz Rei Arthur Que é uma empresa muito séria no que faz Comprometida, né? Então lá você encontra os arroz parborizados Vai no supermercado Miller, você tem lá na prateleira Arroz Rei Arthur Um dos melhores grãos selecionados Que temos à disposição nos mercados locais aqui Como, por exemplo, supermercado Miller, né? Também o Naturvida A empresa de produtos naturais que nós temos aqui Na Coronel e Host, né? Naturvida com o Fábio Chega lá e pede para falar com o Fábio Lá tem congelado, comida congelada Produtos sem glúten para atleta Naturvida, não esqueça esse nome Falar com o Fábio lá na Coronel e Host Também, Madalena, a gente tem sabe quem junto com a gente? O Schender O nosso frigorífico de suínos, né? Programas anteriores, né? Nós fizemos alguns hambúrguer Preparamos alguns kitutes à base de suínos Fizemos o blend do hambúrguer de pernil Muitas coisas gostosas nós fizemos lá De linguiças, né? Uma delícia, gente Uma delícia E o Schender, então, um grande parceiro da gente Muito obrigado à empresa Schender Por fazer esse programa acontecer Para os nossos queridos e amados telespectadores Também restaurante Chefe da Vi, né? Aqui na Marechal Deodoro Onde nós temos as delícias Que nós apresentamos todos os dias Fizemos com carinho, né? Eu já estou na profissão, né? Madalena, você hoje pode dizer Quanto tempo na profissão, né? Mais de 20 anos Formado na Universidade de Santa Cruz do Sul Pelo SENAC de Porto Alegre, né? Com bastante experiência Já ministrei os cursos E hoje a gente vai apresentar uma receita bem fácil Então vamos à nossa receita maravilhosa Uma receita fácil, simples Porque eu procuro fazer receitas, Madalena Que eles podem fazer em casa Com acessibilidade a todos os produtos Então qual é a receita do dia hoje? Um arroz com salmão Um dos meus preferidos, gente Parece simples, mas assim, ó É uma explosão de sabores É maravilhoso esse arroz E o que a gente vai usar? Vou deixar a Madalena falar aqui Eu não falei, não combinei nada com ela Então, mas vamos ver o que ela adivinha aqui O que é isso aqui, Madalena? Arroz Manjericão Alcaparras Tomatinho cereja Azeite de oliva Esse aqui eu não... Sal temperado Alho Açafrão Açafrão Nós chamamos isso aqui de açafrão Mas é a famosa Corcuma moída Que é uma raiz Que ela é desidratada Ela é moída E ela dá uma coloração no prato Além de ser um saboroso Mas ela também tem um potencial muito grande Um anti-inflamatório natural, né? Que é o maior anti-inflamatório natural que existe, gente Ó, consumam bastante isso Isso, então tá Não entrando muito a fundo nessas questões químicas, né? E a gente vai ter o nosso salmãozinho aqui Como vocês podem ver É uma aposta de mais ou menos 150 gramas O arroz é cozido Já preparo o arroz antecipadamente Deixa esfriar um pouquinho até pra não ficar muito empapado, né? Então é um arroz à inglesa Arroz à inglesa, o que que é? É água, sal e óleo Tá? O salmão nós vamos cortar em cubinhos E puxar na frigideira com azeite Então vamos à receita Como se prepara a nossa maravilhosa receita de salmão Isso lá, gente Vamos lá que eu tô louca pra comer esse prato Só lembrando um pouquinho Que então produtos orgânicos lá no Naturvido O salmão você pode encontrar no supermercado Miller E lá no supermercado Miller Você vai ter essa variedade de ingredientes também, tá bom? O que que então nós vamos precisar? Vamos precisar de uma frigideira Tá? Pode ser uma de teflon Não quer usar azeite de oliva, né? Pode usar um óleo de soja Um óleo de canola Mas o ideal seria a oliva e manteiga Nesse eu vou usar só o azeite de oliva Porque a Frutos do Mar ele exige isso, tá? Então vamos colocar aqui um pouquinho na nossa frigideira Vou mostrar pra vocês O processo ele é rápido Como nós já temos o arroz pronto O salmão não vai precisar ficar lá Só se a... Isso aí são questões de gosto, né? Eu quero um salmão bem tostadinho Eu quero um salmão bem passadinho Como é que tu gosta do salmão, Madalena? Suculento? Suculento Torradinho, tostadinho por fora e suculento por dentro É uma delícia, né? Mas tem quem goste também de salmão cru, né? Tanto que existe hoje empresas Especializadas só em comidas Com carnes cruas, né? Que servem ao público Eu prefiro trabalhar com carnes mais... Elaboradas Até pelo fato de cocção, né? Hoje a gente sabe que isso é um animal Vai comer uma carne animal crua Pode trazer alguma dificuldade pro organismo Em trabalhar essa carne Ou trazer alguma coisa desagradável Então assim, ó Eu prefiro então Trabalhar com a comida já cozida Acima de 60 graus Pra evitar qualquer coisa Então tô cortando aqui, pessoal Percebe bem aqui? O diretor vai botar a câmera bem pertinho aqui Filmar pertinho Porque esse arroz, ele é... Ele... Ela tem essa característica do salmão sem cubos Ó, diretor Tá vendo, pessoal? Como é que é, ó? Cubos Azeite de oliva Ou um pedacinho de manteiga E o azeite de oliva Pode ser aquele azeite de oliva extra virgem Ou só escrito assim Azeite de oliva, né? Porque dependendo, Madalena, do processo Do azeite de oliva O azeite de oliva, ele pode ser extraído Ou misturado com outros óleos, né? Depende assim do grau de acidez Ou se tá escrito só de azeite de oliva Ou é 50% Ou óleo misto Quando você vai lá no supermercado Pra comprar, você tem que ter atenção Porque todo mundo diz assim Ah, eu comprei um azeite de oliva Tem lá em casa Tô tomando de colherada Faz bem Mas vai olhar um óleo misto, né? É, muito cuidado Então às vezes só tem 10% de azeite de oliva E tá tomando óleo de soja todo dia Só tá lubrificando os intestinos Ah, desculpa Mas é, essa é a realidade Então cuida muito bem Às vezes você vai comprar um azeite de oliva Ele tá muito baratinho na prateleira do mercado Mas ele não te traz nenhum benefício É, tem que ser extra virgem Olha só, azeite de oliva Estudos científicos Estados Unidos O que que eles estudaram? Que o azeite de oliva Ele ajuda a combater os radicais livres Que trazem danos à saúde Então é muito bom consumir uma colheradinha de azeite de oliva, tá? Então nessa receita tá aqui, ó Agora o que que eu vou fazer, ó Vou temperar, né? Aqui Vou cortar Vou cortar um limãozinho, ó Minima coisa Eu tenho bem pouquinho Pra que eu espremer dois limões Em cima de um pouquinho de peixe É umas gotinhas de limão É suave, é delicado É transformar a comida em amor Em energia A pessoa que comer Ela se sustentar Não só do alimento sólido Mas das energias E a alegria Que esse alimento vai trazer pra pessoa A pessoa entra no restaurante E ela sai feliz Alegre Porque ela comeu um bom alimento Foi uma passagem de amor Pro coração dela e pra mente A satisfação dos olhar A comida Do saborear E se alimentar Do prazer Do amor Da benção de Deus Através do alimento Não é, meu amor? Isso, e a gente vê muito aqui, pessoal Os clientes chegam Almoço Saem assim, ó Realizado Porque realmente Eles comentam Comentam muito Que ele sente Um amor No alimento Ele sente assim Revigorado Uma energia boa Isso realmente é transmitido A forma que a pessoa faz E o chefe da vida Ele ama o que faz Bom, vocês não tem dúvida disso, né? E a receita é simples E o tempero é simples É o se importar Com o ser humano Nós se importamos Com o coração De cada um Que vem aqui no restaurante Chefe da Vin Tá aqui, então O nosso salmão, ó Olha, pessoal Vou colocar aqui Na frigideira, ó Ó Então, assim, ó Só pra gente dar uma Eu tenho a frigideira Com azeite de oliva Salmão temperadinho O arroz Tá cozido Pronto Já tá pronto, ó As folhinhas de manjericão Aqui vocês vão ver Que é só uma mistura, tá? É um arroz Ah, por que que não Ah, mas isso aí é um risoto Não O risoto tem uma diferença Tu fazer um arroz Um arroz de Vamos lá Um arroz com salmão Um arroz com camarão É diferente Mas usa o arroz que tu quer O risoto tem que ser feito Com arroz arbóreo Arroz canarole Ele tem que cozinhar Tem que botar vinho branco Soltar os amidos É diferente desse arroz Tá? Então vamos a receita Aqui junto Eu vou colocar um pouquinho De alho, ó Tá? Vamos colocar então Isso aqui no fogo Então, Madá Olha só A gente colocou então Os elementos aqui Se a pessoa tem uma frigideira De teflon Não precisa Não quer colocar Nem óleo de soja Não precisa colocar Azeite de oliva Manteiga Não precisa colocar nada Ai Eu quero uma comida Com menos caloria Então não vai colocar gordura, né? Vai deixar com que Né? Ó Que o próprio A própria gordura do elemento Como por exemplo O salmão Vai cozinhar, tá? Então vamos deixar cozinhar aqui E vamos para o próximo passo depois Tá bom? Então tá aqui Ó, Madalena Olha só Energia, tá? Tem uma energia do fogo E tem a nossa energia aqui Colocando na comida Pra fazer isso aqui E pensando O cliente tá esperando Ó Ó Ó O que que eu vou fazer? Vou botar um pouquinho De vinho branco Pra dar uma cozinhada No Vamos fazer uma porção Com vinho branco E uma redução Porque esse vinho branco aqui Ele vai reduzir, né? Vamos deixar ele reduzir Até começar a fritar de novo Olha só Já deu um outro aspecto Ó O que que a gente vai fazer agora? A gente vai levantar o fogo Vamos puxar pro lado aqui Ó Vamos colocar um pouquinho De conhaque E vamos colocar aqui Ó Tem que ter muito cuidado Porque bebida alcoólica Se não quiser flambar em casa Tá com medo Não tem importância Faz sem o conhaque Né? Mas se a pessoa Ela já tem uma certa habilidade Ela tá corajosa Então pode fazer Ó No meu caso Eu ia fazer sem conhaque Se eu tivesse fofinho em casa É Ó Olha só Então ó Fiz uma redução Também não adianta Prender o fogo Botar o vinho branco E você deixar Essa bebida ficar forte Tem que deixar ela evaporar Claro que em casa A gente Pega aquela chama Mais forte do fogão Né? Pra que as coisas aconteçam Liga o exaustor Né? Ó Tá vendo? Ó Ó Deixei reduzir Agora eu vou colocar Os elementos Olha só Vou cortar uns tomatinhos E que nem aqui Uma da demanda Eu acho muito interessante Pra gente colocar Se a pessoa quiser tirar A semente Ela pode tirar Ó Mas isso aqui Se não quiser colocar o tomate Ela tem alergia Às vezes as pessoas A vida é uma alquimia Né? Não é um conjunto de fatores Então você Se você não quiser Colocar o tomate E quer fazer a receita Faz Quer modificar né chefe? Pode Pode modificar Ó A gente vai puxar pra cá Nossos elementos todos Que nós vamos precisar Pra o término da receita Tá? A gente então já tem aqui O nosso salmão Tá? O que que é agora? Agora é uma mistura de elementos Um aquecimento Não precisa ficar aqui Cozinhando Ah vou levar meia hora Não Agora é uma mistura de alimentos Vou colocar o tomate Vou colocar a nossa alcaparra Ah chefe Eu quero colocar uma pimenta Pode colocar Eu vou colocar um manjericão Eu acho muito topo O sabor do manjericão Nessa receita Um pouquinho de açafrão Bem pouquinho Tá? A curcuma moída Curcuma moída E aqui o arroz Ó Como vocês podem ver É algo simples e fácil Ó Tá chefe Mas no caso Que o arroz aqui Já tava prontinho Já tava pronto Então é sempre assim Depois que mistura o arroz pronto Depois que mistura o arroz pronto Não faz nunca junto Não faz nunca Até porque a gente não quer Que o tomate se desmanche A gente não quer Que o salmão se desmanche Que os cubos fiquem inteiros Ah entendi Olha como tu pode ver Magalena Tu pode até fazer com arroz integral Se quiser Ah eu preciso comer arroz integral O meu médico disse Que eu tenho que comer coisas integrais O salmão é cheio de ômega 3 O arroz integral é interessante Colocar dentro Coisa de manjericão Aqui ó Ó Pessoal Esse é o prato que eu apresento Pra vocês hoje No programa Delícias na TV Baixo é tudo aqui Agradeço por vocês terem vindo aqui No nosso programa Mas eu e a Magalena Agora vamos ter que fazer Um sacrifício Tá Que é essa boia Maior sacrifício gente Olha só Pena que vocês não estão aqui conosco Porque vocês iam ramar esse prato Mas não seja por isso né Vem aqui no chefe da V Que vocês vão encontrar esse mesmo prato aqui E sigam as orientações dos decretos Assim todo mundo fica feliz E nós mantemos a nossa liberdade De nos locomovermos De irmos nas lojas Nos puxos de gasolina Porque se nós fizermos o que queremos As coisas podem ficar piores Então é bom a gente dar atenção a essas coisas E esse é o prato que eu apresento hoje Um prato simples Rápido pra você que está em casa Um arroz com salmão Delicioso Saboroso Um abraço a todos Fiquem com Deus Obrigado por vocês assistirem Nosso programa de televisão Foi feito com carinho pra vocês Agradeço a todos os pratos sinos Natur Vida com Fábio Supermercado Miller O Celso O arroz Rei Arthur Que é um grande parceiro Que foi ele Que nos proporcionou Esse momento Que nós temos aqui também Restaurante Chefe David Segunda a sábado Almoço e jantar Você pode tanto vir aqui comer Como também pedindo em casa Ligue no 3056-4009 Faça o seu pedido Ou então acesse o site Chefedavir.com.br Ou vocês podem nos seguir no Instagram Pessoal Lá tem sempre as novidades As promoções aqui do Chefe David Siga a gente lá E se você fazer o pedido Lá pelo site Também está Porque nós temos a opção Pedidos online Um abraço a todos E muito obrigado Um beijo a todas as famílias De Santa Cruz Obrigado Beijo gente Até a próxima E até a próxima Programa Delícias na TV Brasserie Chef David O chefe que surpreende com arte e sabor